Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o meu almoço de hoje Como eu estou controlando o meu problema de pressão aqui Então eu vou mostrar para vocês aí o prato que eu fiz hoje, preparei hoje O almoço, vocês vão observando aí como é que está a minha alimentação Deixa eu virar a câmera aqui Minha alimentação hoje é essa Aqui tem ovo, ovo com couve, banana picada, queijo fresco picado, tomate, arroz, girubeba, curtida Então assim, é uma comida bem leve Aparentemente assim parece que é muito, mas não é muito não Isso aqui é porque o meu prato é rasinho Então eu vou mostrar para vocês aqui O prato é bem rasinho, está vendo Então eu não estou comendo muito assim não, é um pouco Então agora eu vou mandar isso aqui para dentro, vou saborear isso aqui Pessoal, acabei de almoçar Agora eu vou medir minha pressão mais uma vez para ver se abaixou mais Vou virar a câmera aqui Esse aparelho aqui, está vendo Aqui ele indica, 13,5 é o limite Vamos ver se não pega reflexo aqui Aqui está indicando 13,5, vou ver se consigo aproximar mais 13,5 e aqui embaixo É 8,5 Esse aqui tem que estar dentro desse limite Aqui Então aqui está 8,5, está 8,9 Então a baixa está um pouquinho alto Aqui está 13, está dentro do limite ainda O ideal seria ficar 12 por 8 Mas está dentro do limite Então pessoal, acabei de medir a pressão aqui Acabei de almoçar, medir a pressão Aí deu 13 por 8,9 Então 8,9 está um pouquinho acima O ideal seria 8 E 13 também o ideal seria 12 Mas 13 está dentro do limite Então A minha pressão subiu um pouquinho Porque eu andei fazendo extravagância Ontem eu comi coxinha Eu fui no centro da Fimicoxinha Falei quilo Eu acabei me exaltando um pouco E à noite Na comida Eu acabei pôndo um pouquinho mais de sal E fiquei Como eu fiquei À noite Acordando muito À noite Para o calor Então acabou Subiu um pouquinho a pressão Mas hoje Eu saí Já fiz Uma caminhada Eu fiz um almoço Bem levezinho E Ela está baixando Ela vai abaixando Então isso indica Que não precisa Ficar tomando remédio Para baixar a pressão Basta controlar a alimentação Então você controla a alimentação O seu jeito Sai um pouco Faz uma caminhada E a pressão acaba baixando Então Isso prova que Que não há necessidade De eu ficar tomando remédio Mas eu vou Continuar mantendo Olhando Monitorando Para estar olhando Porque como Eu estou parando De tomar os remédios Então já tem 20 dias Que eu não tomo remédio Então como eu estou parando De tomar remédio Eu tenho que ficar Monitorizando mais Constantemente Aí a noite Depois da janta Antes de deitar Eu vou tirar Através a pressão Aí eu vou falar Para vocês Nos próximos vídeos Falou gente Um abraço Para todo mundo Curte o vídeo Se inscreva No canal Um abraço Para todo mundo Fica com Deus Bye bye Tchau